Eu tenho certeza que você sabe que o Brickhaven, ele tem muita Game Pass, né? Se você for ver no Roblox, doido, tem muita Game Pass E também tem algumas que foram adicionadas há mais ou menos um ano atrás Como por exemplo, vei, essa daí, né? Mas eu tava pensando aqui, vei, e se tivesse uma nova Game Pass aqui no Brickhaven, doido? Porque é exatamente isso que muitas pessoas tão falando que vai acontecer no Brickhaven Então, vei, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brickhaven, doido Não, mas por que todas as casas aqui, tipo, todas as lojas tem um carro, vei? Não, sério mesmo, ali tem uma Kombi, esse aqui tem esse, esse aqui tem esse aqui também, né? Vem, vou pegar esse carro aqui do Brickhaven, doido Vem, isso aqui tá esquisito, tá, vei? Vou aproveitar e vou sair daqui Não, por que simplesmente tem um monte de carros ali no início, sabe? Tá, vei, eu tô vindo aqui na frente, doido Tá, vei, será que os donos dessa casa do Brickhaven, dessas casas, eles tão lá, vei? Não, deixa eu ver, doido, ó, eu tô interfonando aqui na casa Vem, eu tô interfonando aqui na casa, mas simplesmente não vem nenhuma pessoa não, sabe? Não, mas quem é esse, vei? Ele chegou exatamente aqui, não sei o que, vei Ele disse que você é o dono da casa Tá, eu disse que não, não sou não, sabe? Doido, mas ele tá pegando aqui o dinheiro desse jogador Vem, tu tá falando sério? Não, eu não sabia dessa não, tá, vei? E ele disse ali, ok, vem comigo Tá, vei, ele pegou aqui o meu carro, aqui do Brickhaven, doido Não, mas eu quero que ele me diga aqui, por que todas as pessoas aqui dessa, dessa cidade Tão simplesmente trabalhando aqui, tipo, sem parar, sabe? E, vei, ele tá subindo exatamente aqui, doido Enquanto isso, eu tô seguindo ele aqui no Brickhaven Porque, vei, eu quero ver aqui o que ele vai fazer, sabe? Ó, vei, ele chegou aqui no cofre, aqui do Brickhaven, doido Não, mas, doido, deixa eu testar aqui uma coisa, sabe? Eu disse que deixa comigo, sabe? E, vei, será que ele vai deixar ou não vai, doido? Vem, ele tá olhando aqui? É, acho que ele deixou, né? Não, mas é o seguinte, eu vou tentar fazer um bug aqui do Brickhaven De atravessar aqui a parede e pegar aqui todo o dinheiro, sabe? Não, porque vai ser engraçado, né? Pegar o dinheiro do jogador Sem nem sequer pegar aqui o, tipo, abrir o cofre, né? Tá, tem que ser um pouco mais pro lado que talvez eu vou conseguir, sabe? Olha, acho que mais ou menos aqui eu já vou conseguir, né? E aí, peguei aqui o dinheiro aqui do Brickhaven, doido Ô, vei, não deu muito certo não, tá? Ué, mas ele abriu isso daqui, vei? Não tá vendo, vei? Simplesmente ele pegou e abriu isso daqui, não sei o que, doido Aí ele pegou ali o dinheiro ali do Brickhaven, sabe? E ele disse ali, assim que se faz hashtags Não me pergunto, o que ele disse ali na... Ali no que deu hashtags? Por que veio pra dar hashtags aqui no Roblox hoje em dia, vei? Tem que ser um palavrão muito pesado mesmo, sabe? Porque o Roblox, ele tá começando a deixar você falar hashtags, não sei o que, doido Coisas que davam hashtags hoje em dia Não dão tanta hashtags assim não, sabe? Vim, mas ele tá pegando aqui o cofre de todo mundo aqui do Brickhaven, doido Ô, doido, pera aí, sabe? E eu disse que pera, sabe? E, vi, ele tá olhando aqui atrás Doido, seguinte, eu tenho uma pergunta pra você Porque, tipo, eu quero saber aqui Por que as pessoas não tão aqui em casa não, sabe? Eu disse que cadê os donos das casas, vei? E, vi, ele tá olhando aqui E ele disse que eles tão sendo obrigados a trabalhar, ué? Você é novo aqui? Tá, eu disse que sim, né, doido Eu sou, obviamente, novo aqui, sabe? E, vi, ele tá indo ali atrás É, ele foi ali pegar o cofre ali do Brickhaven, doido Não, mas quer saber? Eu que vou dirigir isso daqui Porque eu quero que respostas do que aconteceu, sabe? Eu quero que ele me diga aqui O que tá acontecendo aqui no Brickhaven Que simplesmente todo mundo aqui sumiu, sabe? E, vi, ele voltou exatamente aqui, doido Não, mas seguinte, vi, eu vou levar você aqui Até, tipo, o fim do mapa aqui do Brickhaven E você vai ter que me dizer aqui Independente do que acontecer, doido O que tá acontecendo aqui com os jogadores do Brickhaven, sabe? E ele disse que tá indo aonde? Vi, eu tô simplesmente dando uma volta aqui no Brickhaven, sabe? Tá, deixa eu diminuir aqui o tamanho desse carro aqui do Brickhaven, doido Eu quero deixar isso daqui rebaixado, né? Bem melhor, doido Não simplesmente esse Mini Cooper, ele tá rebaixado, sabe? Ha, caiu de pé Eu disse, eu não vou te deixar ir Até me dizer o que que deu com a cidade, sabe? Não, porque eu não quero falar com aqueles jogadores lá direto Porque, vi, eu tô com medo de, tipo, ser alguma coisa importante E daí, tipo, nossa, como é que eu fiz isso, né? É, até ele disse aqui, uou, né? Não simplesmente fiz uma jogada genial, né? Não, mas eu tô com medo de falar com esses jogadores E, tipo, eles se brigarem aqui comigo ou eu ir preso, sabe? Ele disse que, primeiramente, quero um guia de sobrevivência Tá, eu disse aqui, sim, né, doido Mas, vi, pra viver nessa cidade do Brickhaven Você precisa de um guia de sobrevivência Mas ele já diz bastante aqui sobre a cidade, né, doido? Por que as pessoas não estão em casa, não sei o quê? E ele disse que nunca questione o prefeito e também trabalhe Vem, então a pessoa que tá fazendo isso daí é simplesmente o prefeito Não deixa eu falar com o jogador aqui embaixo, doido Não, eu vou vir nesse aqui, doido Porque eu quero falar aqui com ele, sabe? Ó, vem, ele tá aqui trabalhando, não sei o quê, vem Ele disse que deseja, senhor Doido, eu desejo que, tipo, tu me diga que é a verdade sobre o que tá acontecendo, né? E, vem, ele percebeu que esse jogador tá aqui E ele disse ali, você não, por favor? Ué, mas ele vai pegar aqui o dinheiro desse jogador, vem? Não, tô falando sério E eu disse que não, não pegue, sabe? É, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? Vem, ele soltou esse item aqui do Brickhaven e voltou ali no carro, sabe? É, que bom, né? Doido, mas ele voltou aqui a trabalhar, não sei o quê, doido Mas seguinte, véi Eu quero que tu me diga aqui, já que eu te salvei aqui no Brickhaven O que tá acontecendo aqui com a cidade, sabe? E eu disse que eu te salvei, né? Agora me diga o que o prefeito, ele te disse, tá, véi? Não, porque ele vai ter que me dizer aqui, doido Porque eu quero saber aqui, mais ou menos, o que ele tá dizendo pros jogadores, sabe? E ele disse ali, por que quer saber isso? Doido, porque eu trabalho aqui com o prefeito E, tipo, eu quero ver se ele tá falando palavrão, sabe? E eu disse que eu trabalho com ele, relaxa Eu só quero ver se ele tá falando muito palavrão, sabe? Não é exatamente isso que eu quero saber, né? Doido, ele tá pulando aqui E ele disse ali, ok, ele nunca falou palavrão, não, relaxa Não, mas palavrão, tipo, pra prefeito, ele tem outro significado, sabe? E eu disse, não, eu não digo palavrões Mas sim, eu digo que pra prefeito tem palavras que deixam eles parecerem bobos, né? Não, eu quero ver se ele vai acreditar, doido E ele disse ali, ah, entendi Mas ele simplesmente concordou, né? E ele disse ali, ele chegou em mim e disse bem assim Doido, esse jogador, ele tá vindo aqui, não sei o quê, doido E ele disse ali, roxo, é melhor você não ouvir Doido, mas relaxa, eu quero ouvir, sabe? E ele disse que relaxa, eu quero, sabe? Não, mas o que o prefeito, ele te disse, sabe? Ele disse aqui, ele disse que se eu não trabalhasse, a minha família iria desaparecer Vem, tu tá falando sério? Não, é exatamente isso que ele disse, doido E vem, ele disse aqui, eu disse que era melhor não ouvir Doido, mas eu tenho que saber aqui da verdade, sabe? Ué, esse aqui ele começou a chorar, vem Não, eu tô falando sério, doido Não, simplesmente ele tá chorando, sabe? E ele disse que relaxa, a sua família tá segura, sabe? Mas, ele salvou aqui a família dele E ele disse aqui, que, você salvou? E ele disse aqui, não, enquanto tu trabalhar, eles são seguros É exatamente isso que ele quis dizer, sabe? Ele voltou ali a trabalhar, não sei o quê, doido Não, o que o jogador tá dizendo, sabe? Simplesmente trolando aí os outros, sabe? Não, mas deixa eu ver aqui nessa loja do Brickhaven, doido Ué, tem realmente uma pessoa trabalhando aqui, vem Eu tô realmente impressionado que, vem, toda loja que eu vou Tem uma pessoa trabalhando, sabe? E ele disse aqui, ué, vai na manicure? Não, eu só quero ver aqui o que aconteceu, sabe? E eu disse que, oi, sua família tá bem, doido? Não, porque eu quero saber aqui mais ou menos o que que deu, né? E, doido, ela tá olhando aqui pra mim? Ah, ela começou a chorar, doido Não, mas o que que eu fiz, sabe? Eu simplesmente perguntei aqui da família É, e pelo visto, vem, a minha teoria estava certa, sabe? O prefeito aqui, ele simplesmente usa da família dos jogadores Da emoção dos jogadores Pra fazer eles trabalharem aqui no Brickhaven, sabe? E ele disse que vamos ali Tá, vem, ele tá vindo aqui na loja de sorvetes aqui do Brickhaven, doido Não, eu tô vindo aqui também porque, vem Eu quero ver aqui mais ou menos a história desse jogador, sabe? Eu disse, e aí, sua família tá bem, doido? Eu quero ver o que que ele vai fazer, sabe? E, doido, ele parou de trabalhar aqui no Brickhaven Isso, doido, porque eu quero, tipo, saber se... É, realmente veio, tava certo, sabe? O prefeito aqui da cidade, ele tá usando aqui da família dos jogadores Pra simplesmente fazer eles trabalharem, sabe? E ele disse que sabe por que isso aí não funcionou em mim, doido? Não, eu não sei não, sabe? Eu disse que não e perguntei que por que, né? E ele disse ali porque eu não tenho família É, até que isso daí faz sentido, sabe? E, doido, eu não fui, tipo, o prefeito, ele não fez isso daí comigo Porque simplesmente... Nossa, eu peguei o carro dele, né? Então deixa eu voltar exatamente aqui, doido Não, porque minha família não tá aqui no jogo, sabe? Ele nem sequer conseguiu fazer nada Tá, vou deixar exatamente ali, doido E vou voltar aqui atrás do meu carro aqui do Brickhaven, sabe? Que, no caso, é exatamente esse daqui, doido Ô, vem, vem cá Ele passou direto, né? Ô, doido, vem cá, sabe? Aí ele veio... Não, não veio não, né? Mas que tá mais difícil do que parece, né? Tá, ele voltou exatamente aqui, mas... Doido, cadê o prefeito, sabe? Eu disse que cadê o prefeito, véi? Não, porque simplesmente a gente tem que se vingar desse prefeito aqui do Brickhaven, sabe? Doido, mas ele vai me dizer ou não vai, sabe? Não, mas e se, na verdade, ele for o prefeito, né? Porque ele é o único que não tá trabalhando aqui no Brickhaven, sabe? Tipo, ele disse que não tem família, não sei o que, mas... E se isso daí for mentira, sabe? Doido, não tem como saber, né? Ele disse que não sei Tá, tu não sabe, doido Ele disse que eu tenho que ir dormir Vê, tu vai dormir aqui no Brickhaven Não, deixa eu ver aqui as câmeras aqui das casas, véi Tá, véi, eu peguei aqui o binóculos aqui do Brickhaven Não, mas, doido, ele tá exatamente ali, não sei o que, doido Ele tá simplesmente vindo aqui na frente E, véi, na verdade, ele não tá indo dormir, não, sabe? Ele teleportou ali nas casas do Brickhaven Não, mas, o que ele tá fazendo, sabe? Ué, ele mudou ali o avatar dele Não, tu percebeu, véi? Simplesmente, ele mudou ali de avatar, sabe? É, ele tá indo ali na frente, doido Não, isso daqui foi mais bizarro do que parece, tá, véi? Ele mudou de avatar aqui no Brickhaven na minha frente Ele achou que eu não ia perceber, sabe? Doido, mas, eu tô seguindo ele aqui no Brickhaven Sem que ele perceba, né? Tá, véi, eu vou me agachar aqui no Brickhaven desse jeito E, véi, simplesmente, não dá pra me ver, não, sabe? Vêi, eu tô seguindo ele aqui no Brickhaven Sem que ele perceba, doido Não, mas, eu acho que, tipo, se eu fosse ele Eu teria percebido isso daqui, sabe? É, eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, doido Aí, ele tá olhando aqui na minha direção Aqui no Brickhaven, sabe? Doido, eu não fiz nada não, tá? Só pra avisar, véi Não, doido, eu vou ficar parado aqui no Brickhaven Só pra evitar que, tipo, ele vem aqui atrás de mim E perceba que eu tô aqui, sabe? E, doido, ele tá ali dentro? Tá, aparentemente, ele tá, né? Eu vou mudar aqui o avatar do Brickhaven Porque, simplesmente, eu preciso aqui de um disfarce, né? Tá, eu vou fazer um disfarce aqui do Brickhaven, doido Eu vou fazer exatamente esse daqui, sabe? É, bem melhor, né? Não, simplesmente, eu coloquei aqui um terno roxo aqui do Brickhaven Não, mas deixa eu mudar aqui meu cabelo, né? Porque esse cabelo aqui não tá muito bom, não, sabe? Tá, véi Eu vou pesquisar esse nome aqui no Roblox, desse jeito Que daí vai aparecer uns cabelos aqui diferenciados, né? Que nem esse daqui, né, doido? Mas esse daqui não é tão top assim, não, sabe? Tem esse daqui também que é interessante, né? Olha, esse daqui não é tão top também, não, doido Deixa eu pesquisar esse nome aqui no Roblox Tá, ia aparecer aqui um monte de cabelo igual aqui no Brickhaven, doido? Não, esse daqui tá meio esquisito, né, doido? É, vai estar aqui mesmo, né? Nem combina aqui com a cor, mas tanto faz, né? E, véi, eu tô vindo exatamente aqui, doido Não, mas o que esse jogador, ele tá fazendo aqui, véi? Não tá vendo isso, véi? Ele tá simplesmente aqui do nada, né? E, véi, ele tá mirando aqui esse item aqui do Brickhaven, doido Ou, véi, eu não fiz nada não, tá? Só pra avisar, véi É, ele mudou aqui a cor do item, né? E ele disse que você saia Doido, mas eu quero falar aqui com o prefeito, sabe? E eu disse que eu quero falar com ele, sabe? Mas pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? E ele disse que ele não é nenhuma pessoa importante Mas, na verdade, eu sei que ele é o prefeito, tá? Só pra avisar E, véi, eu tenho certeza que você quer saber aqui da Game Pass do Brickhaven Eu vou mostrar pra vocês, sabe? Mas deixa só eu sair desse jogador aqui, véi Eu tenho que voltar ali na minha vã do Brickhaven, na minha limusine Sei que, tipo, ele me persiga, sabe? E eu disse que eu sei que ele é o prefeito, tá, véi? Eu não sei se ele percebeu, mas, tipo, eu já sei disso daí, sabe? Ele disse, como é que você sabe? Doido, eu sei, tipo, porque, véi, é meio que... Eu não sei, né, doido? Simplesmente não sei E ele disse que, véi, deixa ele vir E, doido, ele tá olhando aqui É, simplesmente ele vai me deixar vir aqui no Brickhaven Porque, véi, o prefeito que ele disse, sabe? Tá, véi, eu tô vindo exatamente aqui, doido Eu acho que é mais ou menos aqui que eu tenho que ficar, né? E, doido, ele tá olhando aqui atrás Isso que é bizarro, né? Simplesmente eu tô falando aqui com o prefeito, mas, doido Eu não tenho privacidade, sabe? Tem um jogador aqui, tem câmeras, véi, tem tudo, sabe? Então, véi, eu não posso falar nada errado aqui no Brickhaven Porque, se não, eu vou ir preso, sabe? E eu disse que, senhor prefeito, quais suas metas pra esse mês, doido? É o que eu quero saber, né? E, doido, ele veio exatamente aqui Ele disse ali, metas, todas já foram feitas Vê, tu tá falando sério Mundo conseguiu, tipo, fazer as metas e terminar elas em menos de um mês, doido Mas, realmente, é impressionante, tá, véi? Eu disse que, impressionante, né, doido? Mas, seguinte, me diga aí mais coisas sobre isso, sabe? Eu disse que, me diga sobre isso, tá, véi? Não porque eu quero mais detalhes do que aconteceu, né? Ele disse ali, ah, ok Vê, tu vai me dizer mais detalhes, né? Ele disse ali, eu fiz metas e já terminei, ué? Não, eu quero detalhes aqui sobre as metas, né? Eu não quero saber se você terminou Na verdade, eu quero saber aqui sobre elas, sabe? Eu perguntei aqui quais metas, véi? Não, porque eu quero que ele me diga aqui que metas que ele fez, né? E ele disse ali, as que eu fiz hoje Não, mas que metas que você fez, sabe? E eu disse aqui, que metas você fez, doido? Não, porque ele não me diz, não é? E ele disse aqui, deixe É, esse jogador, infelizmente, ele vai ter que me deixar, sabe? Ele disse aqui, mas ele é jornalista Doido, eu não sou não, tá? E ele disse que ele não parece, então me deixe É, véi, verdade, doido Eu não pareço jornalista aqui no Brickhaven, doido Então isso quer dizer que eu não sou, né? E, doido, ele tá exatamente ali, véi Tá, mas seguinte, me diga aí mais sobre as suas metas, sabe? Ele disse ali, minha meta era fazer com que todos trabalhassem E eu consegui Vê, tá falando sério Não, mas quer saber? Ó, eu vou fazer um avatar igual o seu aqui no Brickhaven Só que em outro perfil aqui do Roblox, sabe? Tá, véi, eu tô aqui nesse perfil e, doido Eu vou ter que fazer um avatar igual o dele aqui Pra reverter tudo que ele fez, sabe? Tá, véi, deixa eu ver o cabelo que ele tava usando, véi Era um desse daqui, véi? Não, que cabelo que ele tava usando, sabe? Que simplesmente, doido, eu não sei, né? Olha, talvez seja esse daqui ou talvez esse, né? Não tem nada a ver, né, doido? Doido, esse cabelo aqui parece bastante com o dele, sabe? Não se realmente ele tá igual, né? Tá, vou ter que colocar aqui uma camisa laranja aqui do Brickhaven Mas essa aqui já tá boa, né, doido? Olha, eu já pareci suficientemente que o prefeito aqui da cidade, sabe? E, véi, eu tô ouvindo exatamente aqui, doido, falar aqui com os jogadores Não sei, eles tão trabalhando aqui sem parar há muito tempo, sabe? Não estou aqui, doido, simplesmente ele tá aqui no mercado Desde o começo aqui da partida, sabe? E eu disse que, ei, eu sou o prefeito, sabe? Vem, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? E ele disse que, bom dia Não, seguinte, véi, tu tá dispensado aqui no Brickhaven, doido? Tu tá dispensado, vá pra casa, sabe? Vem, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? E ele disse ali, muito obrigado É, véi, ele tá muito feliz que finalmente ele vai voltar ali na casa dele do Brickhaven Ele tá indo ali, não sei o que, doido Ele tá indo ali simplesmente muito feliz, sabe? Doido, boa sorte pra você, doido, porque com certeza, véi Depois aí vai vir as consequências do que eu tô fazendo, sabe? Tá, véi, eu vou falar com esse jogador aqui do Brickhaven, doido E eu disse que você vá pra sua casa e viva a sua vida, sabe? Vem, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? E, véi, ele disse ali que eu posso? Tá, eu disse que sim, né, doido? Com certeza consegue, né? Doido, simplesmente, eu tô libertando aqui todos os jogadores do Brickhaven Eu quero ver aqui o que o prefeito, ele vai falar, sabe? Ó, véi, o jogador tá indo ali na frente, não sei o que, doido Não posso sortir pra você, sabe? Tá, doido, e tem esse outro jogador aqui do Brickhaven que tá exatamente aqui, véi Ele tá simplesmente aqui parado E, véi, ele tá trabalhando aqui sem parar, sabe? E eu disse que você vá pra sua casa e viva a sua vida, sabe? Vem, pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? Mas ele nem sequer agradeceu, véi Ele não falou nada e simplesmente voltou, sabe? É, tá bom, né? Esse é o mais ingrato de todos, né? Doido, mas pra você que não sabe essa Game Pass que vai lançar aqui no Brickhaven, doido É uma Game Pass aqui, doido Tô falando que vai lançar muito tempo aqui no Brickhaven Que, no caso, é Game Pass dos aviões, sabe? E pra você que não sabe como é que vai funcionar essa Game Pass, doido Eu vou te dizer, sabe? E, véi, ele disse que... Eu te disse que ele é um traidor Ele disse que acabe com ele Vem, tá falando sério? Não, eu voltei, sabe? Eu disse que... Eu voltei, sabe? Pelo incrível que pareça, eu tô falando sério, tá? Doido, mas o que que deu, véi? Não, ele tá simplesmente mirando esse item na minha direção, não sei o que, véi E, véi, ele disse que coloque seu avatar verdadeiro Vem, meu avatar verdadeiro aqui do Brickhaven E eu perguntei aqui, tem certeza, véi? Não só pra saber se ele tem, né, doido? E ele disse que não é um pedido, é uma ordem Vem, tem certeza? Tá, eu vou colocar aqui um avatar meio bizarro aqui do Brickhaven, sabe? Não, deixa eu ver aqui que avatar que eu vou usar, doido Não, tem que ser um avatar aqui que dá medo aqui do Brickhaven, sabe? Tá, deixa eu ver aqui que avatar esse que eu tenho, véi Ó, eu tenho esse daqui e esse Tá, eu vou usar exatamente esse daqui, sabe? Aí, véi, coloquei meu avatar aqui do Brickhaven, doido E, véi, ele disse ali que? Eu nem ia entender aqui o que aconteceu, sabe? E, véi, ele voltou ali atrás E ele disse, tire ele daqui Tem certeza que tu vai me tirar daqui, doido? Ele tá simplesmente indo ali atrás, não sei o que, véi E aí, vai fazer o que, véi? Ué, ele vazou, doido Não tá vendo isso, véi? Simplesmente ele vazou, sabe? Olha, eu tenho péssimas notícias aí pra você, doido Mas, infelizmente, véi Seu único segurança aqui do Brickhaven simplesmente vazou, sabe? E, véi, ele tá olhando aqui Ele disse, por favor, me deixe viver Doido, será que vale a pena, véi? Não, obviamente que eu vou deixar, sabe? Mas, tipo, eu quero que você... Olha, eu não sei, doido Eu disse que porque eu deixaria, doido Eu quero saber que mais ou menos, né? E ele disse ali Eu vou pegar uma mansão pra você, venha Vêi, tem certeza que, tipo Isso daí compensa tudo que tu fez aqui no Brickhaven pros jogadores, doido? Olha, na minha opinião, não compensa não, sabe? Eu disse que 50 flexões já, véi Doido, é exatamente isso que ele vai ter que fazer aqui no Brickhaven, doido Pois daí não é flexão não, tá, véi? Isso daí é outra coisa, doido Acho que é agachamento, né? É, e ele colocou esse aqui, doido É, vai ser mesmo, tá, véi? Tipo, não é bem o que eu pedi, mas Eu disse que esse tá bom, né? Doido, ele tá treinando ali, não sei o que, véi Doido, mas esse jogador, ele tá vindo exatamente aqui, véi Ele disse ali, você fique parado Vêi, eu tô parado, tá, mas O que que tem, véi? Eu disse que aqui foi segurança Eu sou prefeito, sabe? Na época, incrível que pareça Eu tô falando sério, tá? E, doido, ele tá olhando ali atrás Ele disse ali, o quê? Mas, quem é aquele lá? Doido, aquele jogador que tá lá, véi Simplesmente é impostor, sabe? E eu disse que é o impostor Ele me prendeu E só hoje eu consegui sair, sabe? Mas ele tá olhando aqui na frente Não sei o que, véi Ele disse, eu sabia que não era você Aquele tempo todo Era melhor tu ter feito aí alguma coisa, sabe? E, véi, ele tá segurando esse item, véi E ele disse ali, eu vou me vingar Doido, boa sorte pra você, doido E, mas, pra você que não sabe Aqui no Brookhaven, doido Vai ter uma nova Game Pass aqui do Brookhaven Que vai te deixar vir aqui Simplesmente no aeroporto Aqui do Brookhaven Daí, doido Você vai vir aqui no aeroporto Aqui do Brookhaven E, simplesmente, você vai conseguir Pegar um avião aqui E vai conseguir decolar, sabe? Doido, mas, por que já tem um jogador aqui do nada, né? Tipo, não, do nada tem um jogador exatamente aqui Não sei o que, véi Ele disse o que, véi? Ele disse você veio Doido, mas, eu não sei quem é você, não, sabe? Vem, pelo incrível que pareça Eu tô falando sério, véi Doido, mas, será que ele tá achando aqui Que eu sou o prefeito aqui do Brookhaven, doido? Ou ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, doido? Olha, eu tenho até medo desse jogador, tá, véi? Porque, tipo, eu não sei onde é que ele tá me levando E, simplesmente, eu não sei quem é ele, não, sabe? E ele disse que eu vou me vingar de tudo que você fez Doido, mas, tipo, eu não sou a pessoa que você acha, não, sabe? Não é pelo incrível que pareça Eu tô falando sério, tá, véi? Doido, quer saber? Eu vou sair aqui do carro Eu vou mudar aqui o meu avatar, sabe? Aí, véi, eu mudei o meu avatar aqui do Brookhaven, doido Não só pra disfarçar aqui o meu avatar, sabe? E, véi, ele tá voltando aqui, não sei o que, doido Não só a velocidade do carro, né? Chegou aqui, não sei o que, véi E ele disse ali, eu achei que é você Doido, simplesmente, eu não sou o prefeito, não, sabe? E eu disse que eu não sou o prefeito, não, relaxa Não, tipo, simplesmente, ele tava achando que eu sou o prefeito, não sei o que Mas, na verdade, eu não sou, não, sabe? E ele disse ali, ataque bom Tá, mas o que tu tava pensando em fazer, sabe? Eu perguntei aqui, o que tu tava pensando em fazer pra se vingar, doido? Não só pra ter aqui, mais ou menos, uma ideia, sabe? E ele disse que jogar no Void Vê, tá falando sério Ele teve aqui a mesma ideia que eu, doido Não, mas, seguinte, véi Eu quero que tu fique exatamente ali atrás, doido Que eu vou trazer o prefeito ali, sabe? Eu disse que pare, sabe? E, doido, ele tá parando exatamente aqui Não deu muito certo, não, tá, véi? Olha só onde ele chegou, né, doido? Ele disse que... Hashtags Acho que ele disse que por quê, né? Não, seguinte, véi Eu quero que você vá exatamente ali, doido Eu disse que vá exatamente ali Que eu vou trazer o prefeito até você, sabe? Mas, pelo incrível que pareça Tô falando sério, tá, véi? E, véi, ele disse ali você, você mesmo Vê, esse jogador simplesmente encontrou ele aqui no Brickhaven E ele disse ali, mas eu sou eu mesmo Doido, esse jogador aí, infelizmente, ele não é não, sabe? E, doido, ele tá indo ali atrás, não sei o que, véi Tá, deixa eu voltar aqui, um avatar do Brickhaven, doido Não, porque eu quero voltar aqui, um avatar, ao normal, sabe? Aí, voltei, né? Nossa, eu caí aqui sem querer, né, doido Não, mas é o seguinte, véi Eu disse que, venha, vamos levar ele, sabe? Esse jogador, ele tá olhando aqui, não sei o que, doido Ele me entregou esse item aqui do Brickhaven, véi Tá falando sério? Não, simplesmente, ele me entregou isso daqui, não sei o que, doido Tá, deixa eu pegar aqui um diferenciado aqui no Brickhaven, doido Aí, peguei esse daqui, véi Simplesmente, melhor item de todos aqui do Brickhaven, né? Eu disse que, venha, sabe? Doido, ele vai ter que me seguir aqui no Brickhaven Porque, infelizmente, doido Eu tenho que ir uma missão pra fazer aqui no Brickhaven Eu quero que realmente isso daí dê certo, sabe? E, véi, ele tá olhando aqui atrás E ele disse aqui Doido, aí mesmo, tá? É que você vai ter que ficar aí no Brickhaven, doido Nossa, ele chegou aqui do nada, né? Tá, eu disse que sim, né, doido É exatamente que tu vai ter que ir, sabe? E, véi, ele foi ali, não sei o que, doido É, esse jogador, ele tá aqui atrás Simplesmente cuidando aqui dele, sabe? Doido, mas eu tô vindo aqui na frente Na velocidade máxima aqui do Brickhaven, doido Não, mas pra você que não sabe, essa aqui me passa Aqui do Brickhaven, doido Tá, vou entregar esse jogador exatamente aqui, véi E, véi, ele disse, ele me ajuda Ué, mas ele foi ali na frente, véi Não tá falando sério, véi Ele realmente acha que esse jogador aí vai ajudar ele aqui no Brickhaven Olha, infelizmente ajudar ele não vai não, sabe? Doido, os dois, eles tão indo ali na frente, não sei o que, véi Não, mas pra você que não sabe, essa aqui me passa Aqui do Brickhaven, doido Se eu pegar aqui essa casa do Brickhaven E ele disse que me deixa sair Doido, se você quiser, é tipo, só sair, né, doido Eu disse, saia, né? E, doido, ele tá saindo daqui, não sei o que, doido O jogador aí é meio esquisito, tá, véi? Doido, mas pegando aqui essa casa aqui do Brickhaven, doido Se eu descer aqui embaixo, nós temos aqui o avião aqui do Brickhaven, né? Só que, véi, tão dizendo que vai lançar novos aviões aqui no Brickhaven Que simplesmente vai caber muitas pessoas E esses aviões, véi, provavelmente Eles vão conseguir nos levar aí até locais novos aqui do Brickhaven Tipo, novas cidades, novas florestas, praias e muito mais, né? Doido, mas eu tenho que encontrar esse jogador aqui do Brickhaven, né? Mas, na verdade, ele tá exatamente aqui, doido Ouvi, eu tô vendo aí vocês, sabe? Eles acham que eu não vi eles aqui no Brickhaven, mas, na verdade, eu vi, sabe? E, doido, eles tão indo ali na frente, não sei o que, doido Tá, vou diminuir aqui a velocidade aqui do Brickhaven, doido Eu me pergunto aqui, onde é que ele tá indo aqui no Brickhaven, sabe? Ó, ele tá vindo aqui Isso daí não deu muito certo, não, tá, véi? Não, simplesmente não deu certo, né? E, doido, ele tá chegando exatamente aqui Tá, mas ele tá fazendo aqui uma corrida aqui comigo Não tá falando sério, véi, comigo Olha que eu tô de jato, sabe? Doido, esse jogador aí, simplesmente, ele não tem medo aqui de nada, né? Doido, mas, aí, eu saí daqui, doido? Eu tinha ficado preso, mas, simplesmente, eu voltei, né? E, doido, ele tá exatamente ali, véi Eu tô chegando aqui na frente, não sei o que, véi Porque eu quero ver aqui, onde é que ele vai jogar esse jogador aqui do Brickhaven, sabe? É, mas, eu acho que ele, infelizmente, ele já era, sabe? Doido, ele tá indo exatamente ali Nossa, quase deu certo o que ele tá tentando fazer, sabe? Vem, ele tá voltando aqui atrás, não sei o que, véi Mas, eu quero ver aqui ele jogando esse jogador aí no Void, aí do Brickhaven, sabe? Doido, é simplesmente isso que eu quero ver aqui no Brickhaven, doido Mas, tipo, ele não tá fazendo não, sabe? Ó, ele tá vindo exatamente aqui, não sei o que, doido Vem, não tem como errar esse daqui, não, sabe? Ó, ele tá indo exatamente ali, véi Nossa, ele errou feio, né? Mas, ele conseguiu fazer simplesmente o que não dava pra fazer aqui no Brickhaven, né? E, doido, ele tá exatamente ali Não, nem eu sequer tô conseguindo acompanhar aqui direito, sabe? Não, mas, quer saber, doido Eu tô chegando exatamente aqui, véi E, véi, tu vai deixar que ele venha aqui, sabe? Mas, ele disse que o que, véi? Ele disse, oxi Não, nem ele tá entendendo, né? E, véi, ele veio exatamente aqui E, ele disse, lei, socorro, me ajude E, véi, ele disse que, muito obrigado, você me salvou Doido, será que eu salvei mesmo? Olha, eu fosse você, eu não pensaria muito nisso daí, não, sabe? Não, mas, essa Game Pass do Brickhaven Tem muita gente falando que vai lançar, não sei o que, doido E que vai lançar ainda essa semana no Brickhaven E, talvez, essa Game Pass vai ser sobre os aviões aqui do Brickhaven Que você vai conseguir dirigir aqui Novos aviões aqui do Brickhaven Aqui no aeroporto, aqui do Brickhaven, sabe? E, talvez, esse aeroporto, ele vai aumentar aqui de tamanho, né? Porque, tipo, ele vai aumentar de tamanho, né? Já que, tipo, vai ter novos aviões aqui do Brickhaven Talvez vai ter algumas modificações, sabe? Enfim, ele disse que É, acho que ele percebeu que eu sou aquele jogador de antes aqui do Brickhaven, né? E, joguei ele aqui E, simplesmente, eu sobrevivi, né? Galera, antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso pra vocês Se você quiser me adicionar aqui no Roblox E ter eu como amigo aqui no Roblox Você vai clicar aqui no botão Seja Membro aqui do canal Que vai estar exatamente aqui E daí você vai virar membro Que daí, doido, eu vou estar te adicionando aqui no Roblox Daí você pensa Tá, eu virei membro E agora, o que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba Comunidade aqui do canal E daí, aqui embaixo, vai ter esse post aqui Dizendo Comentem o nome de vocês do Roblox pra eu adicionar Que só membros conseguem ver, sabe? Então você vai comentar seu nome Que daí, eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe? Que daí, eu vou te adicionar aqui no Roblox pra eu 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 adicionar aqui no